e fala chefe aqui é o petros trazendo a continuação da série de cocum para vocês no canal onde paramos no último episódio depois do puzzle mais difícil de todo o jogo ao meu ver na minha opinião o que foi qual o puzzle o que tivemos que colocar três mundos um dentro do outro né para podermos acertar os tiros neles e abrir os espelhos abrir os mecanismos para poder avançar no mapa então estamos sofrendo um pouco com isso é se possível aí deixem nos comentários o que estão achando se tem algum puzzle que vocês acharam mais difícil nessa série do que esse aí do último capítulo senão se vocês são muito espertos dizem aí esse jogo é fácil eu trago algum jogo mais difícil para vocês depois fechou vamos dando continuidade aí e vendo aonde vamos parar e aí e aí e aí e aí e aí e aí na verdade vamos ver ali em cima né que que dá para fazer ali eu acho que eu só preciso trazer o mundo aqui para cima né para abrir esse portal aí depois eu vejo o que aqui e fazer com eles é aquela bagunça dos mundos e vamos lá Não Aí, quase Seguindo Agora Vamos precisar do mundo verde Que está dentro do mundo vermelho Que está dentro do mundo branco Ah, gente, a bagunça Nesse momento Fico me perguntando O que que fez O que que leva uma pessoa A criar um jogo assim O que que se passa na cabeça De um ser humano desse É, muita criatividade Para uma pessoa só Imagina só Como um desenvolvedor Constrói um jogo A partir de uma ideia dessa Ah, vou colocar quatro mundos Já entendi Já entendi Já entendi Não, para aí Deixa eu tentar de novo Então, vamos lá Seu jogo traiçoeiro Ai, 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 ai Opa Ai, ai, ai Assim não dá Vai, 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 vai Ah, minha mira Tá ruim, hein Vai, 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 vai Errei 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 de novo Nossa Se esse aqui forem quatro Três desafios E não é que são Volta aqui Volta aqui Ah, não Essa distância não Aí é covardia Volta aqui Nossa Então vamos de novo Fantástico mundo de Bob Vai, vai Não foi Também não foi Ah Ah Te peguei Toma um tiro na testa agora Só para você largar De ser trouxa A gente pingue-pongue então Toma Cabeçudo Vamos Big Boss Dá um mundo roxo Para a gente De agora Pelos séculos dos séculos Nova conquista Será Será esse O final do jogo Não tem Nenhum Boss Assim Para enfrentar Seria só Aquilo ali Mesmo Ah Tem uma Porta aqui Para um Boss E agora O que é Que eu faço Com essa Solidão Vamos ver Aqui O que temos No mundo Roxo Nem lembro Mas Ah Temos um E para cá Não Ah Foi daqui Que viemos Seu esperto Ah Os Esqueci o nome Os deuses Que libertamos Só os três E esse Daqui De cima Solitário Vamos libertá-lo Aqui dentro Do mundo Rosa Ou não Preciso de todos Os mundos Aqui Então Tchau Para onde é que vamos? Ei, devolve meus mundos. Vou precisar deles. Ah! E o que é que eu vou fazer com eles? Eu não sei. O branco eu já sei. Espera aí. Eu já vou descobrir mais coisas. Vou precisar transportar algum mundo para o outro lado. Se vai ser o verde ou o vermelho. Vamos descobrir agora. Acredito que tanto faça. Só precisamos abrir esse portal aqui de baixo. Preciso trazer outro mundo ali para abrir as portas de cima. Tchau, gente. Vamos ver agora o que acontece. Ah, então é daqui para frente mesmo, porque não tem como mais voltar. Temos os mundos de volta, não sei se eu coloco o verde dentro do vermelho. Sim, coloco sim. Vou precisar dele. É muita viagem para uma cabeça só isso aqui, gente. E aí, e agora? Como é que eu vou separar os mundos aqui? Me diga como. Temos um losango aqui em cima. Ah, tá. Ah, temos um portal que vai nos levar... Bicho, pera, bagunça só minha cabeça. Onde é que eu tô? Não, pera aí então. Agora eu vou precisar dar um tiro aqui. Mas aqui... Ué, como é que eu... Não fez sentido. Não fez o menor sentido isso. Como é que o mundo verde tá aqui com o vermelho dentro, se o verde estava dentro do vermelho? E não, ao contrário, estou confuso. As coisas não fazem mais sentido. Não que elas tivessem feito em algum momento do jogo, mas... Que loucura! Entendi mais nada agora. Para cima temos a pedra verde. Mas ela está ativa. Preciso desativá-la. Como? Eu também não sei. Pera aí. Tô preso. O mundo vermelho tá dentro do verde agora. Vamos com o verde nas costas. O que é que eu vou fazer aqui? Não tem como subir. Ah! Não tinha visto isso aqui. Preciso do mundo vermelho agora. O que que foi isso? Caramba! Pera aí. Pera aí. Preciso do mundo vermelho. Preciso do mundo vermelho ali embaixo. Preciso do mundo vermelho. Preciso do mundo vermelho dentro do mundo verde primeiro, né? Ah, tá. Pera aí. 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 Mas agora... Vamos... Vamos como? Vamos assim Vamos explorar aqui Embaixo antes Espera aí Preciso atravessar algum mundo Para lá Vamos atravessar todos Ih, não Ah, interessante Então eu vou me teletransportar Ah, eu estou no teleporte Que vai para o mundo verde Como eu estou com o verde dentro do próprio verde Entendeu? Também não Mas é isso aí Não vou descer ali ainda Vamos liberar alguém aqui Vamos Precisamos de um mascote aqui Siga a música 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 Vamos achar aqui Então Os padrões Para terminarmos esse puzzle Até aqui Nenhuma dica Seriam as plantas Seriam as plantas Duas plantas Uma planta Uma planta Uma planta Uma planta Quatro plantas Cinco plantas Quatro plantas Duas plantas Vamos fazer um aleatório Vamos fazer um aleatório aqui Se eu acertar Será muita Cagada Então vamos lá Aqui são Duas plantas Vamos de dois Aqui Uma planta Uma planta Vamos de Fingir que esse aqui é um um Agora Depois de uma Quatro Cinco plantas Cinco plantas Mas aqui são Quatro Aqui são Três Três Então Três Quatro Cinco Um Dois Três Quatro Cinco Um Dois Três Quatro Cinco Um Dois Também não Então Dois Um Cinco Quatro Três Também não Preciso achar Outro padrão Aqui em cima Ah Temos os reflexos Aqui ó Bem do meu lado Tem o número Três Os reflexos Das torres Esse é o Quatro Então Quatro Três Cinco Dois E zero Quatro Três Cinco Dois Zero Quatro Três Cinco Dois Zero Não Como não Mas são os números O último O último é zero O penúltimo é um Dois Esse é o Cinco Ah Pera O cinco Ele tá A altura dele Então aqui é o Dois O dois Vem antes do Cinco Então Três Me perdi Todo aqui Agora Quatro Três Esse aqui É o Debaixo Que é o Dois Quatro Três Dois Cinco Zero Finalmente Um Mascotinho Pra ajudar Agora Ele não Vai Passar Ali Vou Perder Ele Deixar O Mundo Aqui Vamos Buscá-lo E Ser teleportado Pro Mundo Ali na Frente Parabéns Bom Mas e O Mundo Doi Dois They Até aqui tudo feito Caramba O que eu vou precisar fazer aqui? Não, eu vim daqui, né? Não, não vim não Pera aí Ali embaixo Se eu colocar o mundo O que eu pego ali? Só o vermelho, né? Nossa, onde é que eu fui parar? Não era pra fazer isso, menino Se eu colocar aqui Nada acontece Se eu apertar aqui O teleporte vai para O outro lado Se eu pegar aqui agora Eu me teleporto para lá Ah, mas não é aqui Eu queria ir para o outro É, não funcionou Então, eu vou deixar aqui Eu vou deixar aqui Eu vou deixar aqui Eu vou deixar aqui E aí Eu vou deixar aqui Hum, então peraí. O mascote. Preciso passar ele para o outro lado. Preciso passar ele para o outro lado. Preciso passar ele para o outro lado. Desculpa mascote, depois eu volto para você. Caramba, estou ficando tonto aqui. O que está acontecendo? Para onde é que eu vou agora? Para a direita, preciso do mascote. Para a esquerda. Preciso do mundo vermelho. Vamos tentar resgatar o mascote. Não, mas peraí. Não deu certo. Não deu certo. Não deu certo. Cara, que bagunça que está virando isso aqui. Nada mais faz sentido. Estou confuso. Não deu certo. 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 Ah, preciso dar a volta para levar o mascote até lá. Não é? Não deu certo. 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 Pronto. Mas como é que eu desço? É aqui que não está fazendo sentido. Preciso dar a bola do mundo para descer. Tchau. Vamos pensar então. Preciso do mundo vermelho, será que? Eu preciso do verde para descer. Preciso dar um jeito de colocar ele aqui para me tê-lo transportar para cá, só que com o mascote junto. Se eu trouxer ele para cá... Se eu trouxer ele para cá, só que com o mascote junto. Não, pera. Acho que agora vai. Finalmente. Não, mas pera, eu estou sem o mundo. Não vai funcionar. Está confuso, está confuso. Vamos deixar um aqui. Vamos lá. 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 com o mundo verde. Vamos pensar, então. Não funcionou também. Eu preciso chegar aqui com o mundo verde para poder descer com o mascote. E vai ser algo muito fácil que eu não estou enxergando, quer ver? E assim não funciona. É difícil. Será que isso aqui era para abrir? É difícil. É difícil. É difícil. É, não vai rolar. É difícil. 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 Acho que agora eu sei Demorou, mas eu acho que eu descobri e vamos levar a bola vermelha a nossa quantos trampos para um puzzle só a pera só trazer o vermelho que bagunça que eu fiz para deixar o vermelho lá em cima como é que eu vou buscar ele agora? não devia ter levado ele para lá agora fica aí e como está se prolongando também vou finalizando aqui agora e vamos descobrir o que sucederá no próximo episódio aí da série que eu estou trazendo no meu canal fechou galera? obrigado aí para quem assistiu já estou vendo o Reflexion Lozango aqui e vamos ver aí o que teremos no próximo capítulo então obrigado pela presença de todos vejo vocês aí no próximo vídeo do canal valeu, falou e aquele abraço é o próximo vídeo do canal vamos lá vamos lá e aí vamos lá